Estúdio Almeida Estúdio Almeida Estúdio Almeida Estúdio Almeida Me chave em Giri da Svako beijo de Slavina Sve sem lako brako Ama rodive leba skoro Te jovera men suže čave Te pujrova in šala duj žene Tu mi suži, tu mi rodni Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Guilherme Guilherme Música 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 E, então, quem será o Magliorno? Sabe o que você quer que eu tenha? Porque eu quero que você tenha gostado de me. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. Tá. Então, eu soube que é o pessoal do Rio. Tá. Eu soube que é isso. Tivou um abraço. Isso. 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 E aí, gente, não vai ver. Lí, gente, não vai ver. Se cuidar, saco, senhora, mas se cuidar tanto. E agora, está, tí, você é o Hani. E aí, também, sou o chão. Você é o Hani. E aí, Melissa. E aí, eu vou deixa... Mano, você não vai amar, não vem? É claro que você empolgou. Tem unsus,ших. Vocês não podem me levar a se assis. De novo,ま Pedrinho. Mais um desfile. Hoje, o dia então, pra ele entender, né? Aidade de todos os amigos, e o nome é o time de escondimento. O que você conhece, atitude de um cliente, Ficou no ar e o tempo. Não existe. Você esconde todos os amigos, E a harmonia. Já 6, 7. 8, 11, 2, 0, 1. Taros são tais amei, vêm em seus amigos e de toda a varita. Já 6, já 6! E lá! A ver, dizia que você merece. Eu tenho que lembrar o espírito escrito. Inshalom. Mesmo que assim. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?